Você pensa que a lua brilha só no seu mar Mas eu digo que elas vezes brilham em outro lugar Você pensa que é só me olhar que eu vou correr pra você Deixa disso, menino, se você precisa aprender Se você me quer mesmo, tem que me entender Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você andar direito Vou ficar, se não for assim nem pensar E aí? Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você ficar direito Vou ficar, se não for assim não vai dar Você pensa que a rada resolve telefonar Eu estou sempre em casa esperando você ficar Você pensa que é só chegar pro mundo inteiro Para deixar disso, menino, se você precisa saber Certas coisas na vida você tem que aprender Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você andar direito Vou ficar, se não for assim não vai dar Claro que dá, pode ficar Fica aqui, ó Vai ficar? Vai ficar? Vai ficar mesmo se eu continuar Com certeza de animal Repassa, repassa Tem muita festa presente hoje Ainda juntos aqui Falou? Gostou da música? Não, né? Alô, atenção Ela leva o troféu abacaxi, meu filho Ah, ah, ah Monstro E eu vou Vou e volto Porque eu só sabe, né? Sabe que há oito, nove, dez anos Eu aposto em você Pra que nem pena, vida nada, tem perigo Existe um campeão dentro de você Valeu, campeões Obrigada, mamãe Papai Responsáveis Obrigada aos colégios Bom retorno pra casa de vocês Adorei receber você na minha casa E volta Oi, oi, oi